E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Rankin, Shaq, Word e o vídeo de hoje tá, monstro galera Vamos em busca da baleia full, galera, baleia assassina full, olha isso ó, nível 22, vamos voltar aqui Vamos botar aqui, vamos avançar e vamos partir logo pra gameplay aqui ó, vamos no oceano gelado galera E vamos que a parada vai ficar insana, louca, louca mesmo, valeu galera Vamos lá, vamos lá, deixa o like, compartilha o vídeo com amigos de vocês, que hoje eu tô alegre, tô feliz demais galera Apesar do feedback ter caído aí do jogo de Tubarão hein galera, não sei o que tá acontecendo aí que vocês estão me abandonando Me abandona não galera, me abandona não, dá essa moral aí galera Pô, jogo de Tubarão aqui é top demais, que seria um jogo de Tubarão aqui sem vocês meus parceiros, meus amigos galera Que que seria aí, não seria nada, Tubarão seria nada, então conto muito com apoio de vocês, não abandona não e vamos que vamos galera Vamos deixar essa baleinha aqui full que ela merece, ela merece que ela é hilária, que é top demais galera, é top demais Olha isso, destruindo tudo aqui, vamos lá, vamos fazer nosso objetivo aqui, nossa gameplay aqui é subível Nossa gameplay aqui é subível, é notificação né galera, eu não tirei, dei mole, eu esqueço Nosso objetivo aqui é subir XP, pra poder subir de nível, pegar os baús, pegar as letras e destruir tudo que tem na nossa frente Vamos que vamos galera, gema, show, show de bola, tô no furo com vocês, não tô doando gema pra vocês Eu não sei porque que eu tô fazendo isso, me perdoa galera, me perdoa mesmo cara, porque eu tô sem tempo de jogar cara Só gravando aqui, mas final de semana vocês sabem que porra, arrebenta aí, caiu pra dentro aí doando gema pra todo mundo cara Eu tenho muitos amigos aqui, mas vamos que vamos que Tubarão hoje vai doar gema pra vocês Não vou vacilar com vocês, valeu, vamos lá, vamos lá galera, vamos lá, arrebenta aí galera, vocês que tem a estratégia top aí Os eventos, passa pra mim aí galera, passa pra mim que a gente tem que imitar nos eventos O último evento aí que eu participei aí galera, fui bem, fui bem, mandei bem na parada aí E vamos lá, vamos com tudo aqui ó, vamos pegar, opa, caso que eu caí aqui, ih, caí aqui, mas não morri Não morri porque a baleia assassina é sinistra cara, a baleia assassina, vocês sabem como é que é, que ela é braba mesmo cara Ela é braba, e vamos lá, vamos lá, vamos pegar, vamos ver o mapa aqui, pra gente ver Opa, tem a letra H aqui, a letra Y com A, a letra G lá embaixo, e baúzinha aqui Vamos limpar essa área aqui, depois a gente volta pegando aquelas paradas ali Isso aí que a gente vai fazer, o esquema vai ser esse E vamos lá galera, opa, vem uma paradinha de ouro aqui, a gente pega ouro, a gente não deixa passar Explode ali ó, mete a febre de ouro aqui, sapeca o carro do nizinho Isso aí galera, vamos que vamos pegar essa baleia aqui, aqui costuma ter aquele estubarão Que a gente sempre pega, vamos pegar ele, cadê? Mega febre de ouro no lugar errado, eu vou ter que voltar pra poder fazer a pontuação top Olha como é ingrato esse jogo, esse jogo sempre querendo ferrar a gente, mas vamos que vamos Mega febre, a gente vai com tudo aqui, vamos pegar tudo e depois a gente volta lá galera Volta lá porque aqui é tudo nosso, a gente de boa aqui ó, isso aí ó, dessa é cara que sai bombona aí Beleza, show, ih moleque, ah, cai na bomba, explode, explode, explode Galera, tô com saudade aí do Megalodon, galera, tô com saudade do Megalodon Eu quero deixar logo lá full galera, pra poder pegar ele galera Eu preciso pegar o Megalodon, pô, jogar com ele de novo aí Deixa no comentário quem quer que eu jogue com o Megalodon aí galera, que tá com saudade dele galera Pô, tem o zumbi também né, que a gente não tá jogando com zumbi, zumbi é sinistro também Zumbi é top demais cara, aquele poder dele de deixar zumbi ficar geral é muito massa mesmo, muito Vamos lá, vamos lá, tinha que adicionar novos tubarões aí, pra dar uma moral né, pro jogo né Pro jogo ficar mais virado galera, mais virado Vamos lá, vamos lá, isso garoto, peraí, show Pelo menos eu vou te falar, de 20 em 20 dias tinha que ter um tubarão novo, sei lá Um mascote novo, alguma coisa desse tipo galera Tem que ter, tem que adicionar aí pra poder dar uma moral aí Caraca, febre de ouro de novo rapaz, tá bonito essa parada aqui hein Tá brincando na febre de ouro hein, tá brincando na febre de ouro, beleza, show Pega aí ó, mais um tubarão aqui galera, tão bonito hein galera, tão bonito hein galera Tô bonito na parada, só pega tudo, que aqui é tudo nosso Vamos ver o que falta pegar aqui galera, falta a letra Y ali, o baú já pegamos Quanto igual nós já pegamos? Pegamos 3 galera, pegamos 3 Vamos ali na letra Y, pulando em cima logo rapidão Depois a gente passa pro outro lado lá, porque o objetivo galera, vocês sabem qual é né O objetivo, opa, cadê a letra, cadê a letrinha, cadê a letrinha do papai Cadê a letrinha do papai, vamos lá, vamos por tudo Ô garoto, aquela aqui, não foge não ó, tá faltando duas letras galera, tá faltando duas letras Subimos de nível cara, subimos de nível, que lindo Pode ir, pode ir, hum, a turvinha dela é fraquinho galera, turvinha dela é fraquinho, beleza, show Deixa no comentário aí qual kit que vocês usam aí, o kit que vocês mais gostam aí Pode ser ouro, pode ser o que quiser aí galera, valeu Deixa no comentário aí o kit que vocês usam aí, valeu Pra eu ir testando o kit de vocês, porque eu não sou muito bom nessa porra de kit não cara Não sou muito bom mesmo não Mas essa parada aí, vamos que vamos, que aqui é tudo nosso, aqui é tudo insanitário Ficamos no bombom aqui, no bombom Isso aí, beleza, pega, 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 aí tem aquele darquinho lá, aquele dar que eu não gostei pra fora não galera Porra, bagulho chato da porra, que tá fazendo uns darquinhos ali Beleza, vamos pegar a geminha aqui dessa parada aqui, beleza, isso aí ó, show Vamos apertar o pause aqui Tá faltando a letra N e a letra R, olha lá, ele vai ficar gigante Baú, tá faltando quantos? Tá faltando, tem um baú lá aí, show Vamos descer aqui, pegar a letra N e depois a gente desce pra pegar a letra R lá do lado de lá Isso, pega esse tubarão aí que aqui é tudo nosso, a gente termina a parada mesmo Beleza, show, pegamos a letra N Ih, moleque, agora sim a cobra vai fumar, hein Agora a cobra vai fumar, vamos lá, sobre de ruro, vamos passar direto por aqui, ó Explode ele, explode Explode, que aqui é insanidade galera, que insanidade, beleza Eu fui pro lugar errado, beleza, aqui, tem que descer aqui, ó Tem que descer aqui, cai na porra toda aí que a gente é sinistro Vamos contra a correnteza galera, será que ela consegue? Será que ela consegue ir contra a correnteza? Tá com tudo, tá com tudo, acho que a gente dá, hein galera Aqui tá, deu, show, pegamos aqui Esse setor aqui é top, pega aí o Pegamos o baú, pegamos o baú, parte do baú aí Beleza, show E agora galera, a gente vai subir aqui, vamos ficar gigante aqui, ó Na letra aqui, ó Ha, 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 moleque A baleia do mal, a baleia assassina ficou gigante Pega tudo logo, pega logo ele Explode ele, rapaz, que destrago que ela fez Rapaz, a moleque pegou, ele agarrou, ele jogou pra baixo Malandro Agora foi top, gostei demais Show de bola isso aí Pega tudo aqui, não toma tudo sem direito aqui, galera Não toma tudo sem direito aqui Agora a gente vai subir, ó Que sabe de ouro, beleza Vamos, 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 vamos Vamos lá, e o canhão aqui, reciclador tá gigante Sobe aí, sobe aí Passou, galera, passou Explode tudo sem direito aqui, galera Explode tudo sem direito aqui, ó Pega geral, pega geral Opa Notificação de novo atrapalhando a gente aqui, galera Rapaz, termino e nós estamos bonitos na pista Não morre não, criança, não morre não Não morre não, porque você é tudo pra mim Você é tudo, opa Se o Bia ali, galera Ainda não pesquisei como é que funciona aquela coisa desse evento aí, galera Vocês acreditam em mim? Não, opa Completamos a nossa missão aí, beleza Show de bola Todos os barulhos coletados Vamos lá, vamos lá, vamos lá Explode, explode Explode esse maldito, galera Vamos, vamos Barquinho aí, passamos A gente pode Explodir, passamos, galera Mitamos agora, agora, agora mitamos Beleza, show Ih, moleque Vamos passando em todos Esparado aqui, ó Explode ele, explode ele Explode ele Passa aí Boa Ah Vamos lá, vamos lá Pra que você pega essa bola aqui, galera Ah, moleque Ah, moleque Pega tudo aí, ó Empurra Empurra a bola aí, vai Vai Ih, ih, ih Moleque Olha que lindo Show, show Pega aí o tubarão Aí, show Vamos com tudo, galera Vamos com tudo Não vai me morder, não Não vai me morder, não Não vai me morder, não que Vamos lá, vamos lá, galera Vamos lá Muito obrigado aí, galera Vocês estão acompanhando O canal estão ajudando demais Meu Deus do céu Estou muito feliz, cara Estou muito feliz que vocês São mitos Vocês são mitos Caraca, a baleia tem muita vida mesmo Quando bate nessa parada aí Nem sente, galera Nem sente Vamos cair aqui Vamos cair no ar Que nós caímos Show Beleza Morri, galera Essas notificações que não param de chegar, galera Vamos lá Vamos gastar aqui mais uma aqui Beleza Show de bola Se eu morrer de novo aqui Eu paro, galera Vou parar Não vou Não vou Não vou gastar gemas Não, galera Estamos bonitos na fita Já fizemos pontuação pra caramba Pegou muito demais Tá top Tá top, galera Tá top Vamos lá, vamos lá Isso Pega esse Ih, passei direto, rapaz Tubarão douradinho Douradinho pra gente, né Isso aí sim Aí sim Beleza Show Deixa aí Pega a baleinha aqui Pega a irmã Sapeca Aqui não tem perdão, não, cara Aqui Nós não perdoa Nós sapecamos geral mesmo Vamos lá Cadê? Ele pega o cardinho aí Nossos mascotes Tá pegando a porra Toda a gente Chamada pra gente São muito ouro grande São muito ouro grande Nossos mascotes Galera Mega febre de ouro Não acredito Mega febre de ouro aqui Galera Vamos passar pra lá Show Passa aí nesse buraco Aí pega tudo Pega tudo Explode ele Caraca Que destruição, galera Que destruição foi agora, hein Beleza Sobe aí Vamos lá Vamos pro tudo Vamos pro tudo Cadê as bombas aqui, galera Cadê as bombas aqui Aquelas aqui Aquelas aqui Vem, papai Vem Sobe aí Show Show de bola Pega aí Tubarão Baleia Pega as baleias Pega tudo Tem direito aqui Já acabou, cara Já acabou a mega febre Que isso, barata A mulher tá indo muito rápido Vamos lá A gente tem que equipar O bichinho diferente A gente tem que equipar O bichinho diferente Ajuda aí Ajuda aí, galera Deixa eu pôr Opa, pega ali Não vejo Qual é o melhor equipamento Valeu Conto muito O papel de vocês E vamos que vamos Vamos que vamos Pega o tubarão aí Beleza Pega o outro ali Isso Boa Boa Desce aí Desce aí Vamos lá, galera Vamos lá A febre de ouro de novo Tá bonito O jogo tá top Hoje O jogo tá bonito Estamos numa gameplay Irada aqui, galera Irada mesmo Rapaz Galera Eu vou trazer final de semana E o duelo, cara Vou trazer o duelo de De O world E o duelo de Opa, explode ali Caraca, sai Vamos lá, vamos lá A notificação de novo Atrapalhando a gente aqui Mete o pé Que senão a gente vai morrer Mete o pé Mete o pé Que ele tá atirando na gente Tinha que vir a febre de ouro Agora que eu ia só pecar ele Ia só pecar ele Que der a febre de ouro agora Eu ia mesmo Que eu ia voltar com o violência Mas vai vir Vai vir a febre de ouro aqui E eu vou pegar ele E eu vou pegar ele Ah, tinha um palhaço ali Me atirando, né Por isso que eu tava morrendo Beleza, show Olha, falei pra mim Febre de ouro, galera Não falei? Cadê ele? Explode esse Cadê o outro? Eu quero o outro Não tá mais aqui não? Meteu o pé com medo da gente? Tá maneiro então Vamos subir aqui Não vai estar mais aqui não Olha lá Ou a gente destruiu ele Eu não vi Não, não lembro não Nós não destruímos não Não destruímos não Vamos lá, deixa aqui Beleza, show Pega essas coisas aqui De direito aqui Ô, moleque Que lindo Olha o dinheirinho aqui Olha o dinheirinho Pô, nós passamos aqui Já tem mais tempão Já dá pra estar cheio ali, né, galera Febre de ouro aí Beleza, show Pega tudo que tem aqui Vamos lá, galera Vamos lá Vamos invadir aqui Vamos invadir aqui Isso, essa parte vai ser top Pega esse tubarão Boca grande aí Beleza, vamos lá Espoca de bomba tudo aí Isso, garoto Isso aí Já tomou bem na pista, hein, galera Pega esse tubarão Não, volta, volta aqui Vamos até o final lá Vamos até o final lá Que aqui é top, galera Aqui é top Pega isso tudo aí, ó Boa, boa Isso aí Aqui é contra a correntesa Vou morrer, galera Quase com o burro, galera Quase com o burro, beleza Vamos entrar aqui Que aqui é tudo nosso Aqui a gente domina aqui, beleza Pega tudo que tem direito Tudo, galera Se inscreve no canal aí, galera Dá moral aí Vamos que vamos Que aqui é insanidade, hein Aqui é insanidade Aqui é tudo nosso Nós que mandamos aqui E vamos lá, vamos lá O oceano é nosso agora O oceano é de baleia Ih, rapaz Tá bonito A vida dela é muito boa, cara Muito boa mesmo A vida de baleia Explode esse otário aí Vamos lá Vamos subir aqui A gente tem que subir, galera A gente tem que subir porque Nós já viemos aqui Nós viemos aqui ainda agora, né Deixa o pé aqui A beleza Pega tudo aí, ó Ih, moleque A gente não tem tempo ruim, não Sapeca esses dois tubarão aqui, Brão Passei direto Passei direto Beleza, show Pega a bola Olha isso, galera Olha onde nós jogamos a bola Será que tem que jogar a bola aí naquele arco? Acho que tem que jogar a bola no arco, né, galera Vamos lá Vamos jogar a bolinha aqui Vamos jogar a bolinha aqui Isso, isso aí, ó Isso, garota Joga, garota Pega ele Não vai pegar ele Não, ah Pô, eu que passei lá Brincadeira Pega aí, beleza Vamos voar aqui, galera Vamos voar aqui Que aqui é nosso Saco Ele pode ficar aqui em cima, rapaz Que isso? Pega tudo que tem direito aqui, galera Pega tudo que tem direito Vamos lá, cadê o avião? A gente vai ver o avião Não, olha lá o avião lá, galera Olha lá o avião Longe Aquele avião ali, tá, hein Olha isso Hi, 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 hi Moleque Avalia assassina Não, não Não pode morrer, não Não pode morrer, não Pega aí Rapaz, chegamos no final ali, galera Que isso? Hum, não tem comida aqui, galera Tem comida Tem comida Pegamos, ah Pegamos, salvou ali Os dois caras ali Mas tá com um pouquinho de vida, rapaz Não vai dar Não vai dar, não vai dar Não vai dar Mas vamos, vamos Explode ele Beleza, show Pegamos aqui um otário aqui Pegamos, cadê o outro otário? Pegamos gema aqui Pegamos gema, galera Pegamos gema Mete o pé daqui Mete o pé daqui Ah, galera Vai dar ruim Tá bom, tá bom Fomos bem Fomos bem, galera Treze minutos Vamos ver se a gente subiu de nível aí Vamos lá Vamos esperar Tomar que não é essa propaganda, galera Subiu pro nível vinte e três Vinte e três Vinte e quatro Vinte e quatro Vinte e quatro Vinte Uh, galera Não foi, galera Vou terminar o vídeo aqui Tomo junto Abração Foi